E ae Murilo, manda pra essas piranhas sim É o bloco do papagaio, pô, feito respeito Bate e sobe no papagaio, pra foder dar pra bandido Mas cuidado pra nós não te confundir com o inimigo E sarra, e sarra, sarra xereca nos amigos E sarra, e sarra, joga xereca nos amigos Joga a bunda na glope, senta em cima dos bandidos E sarra, e sarra, sarra xereca nos amigos E sarra, e sarra, sarra xereca nos amigos E sarra, e sarra, joga xereca nos amigos Joga a bunda na glope, senta em cima dos bandidos Senta em cima, senta em cima, senta em cima dos bandidos É o bloco do papagaio, pô, feito respeito Porra, Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Feito o respeito Feito o respeito Feito o respeito Feito o respeito Pate e sobe no papagaio Pra poder dar pra bandido Mas cuidado pra nós não te confundir com o inimigo E sarra, e sarra, sarra xereca nos amigos E sarra, e sarra, joga xereca nos amigos Joga a bunda na glope, senta em cima dos bandidos E sarra, e sarra, sarra xereca nos amigos E sarra, e sarra, sarra xereca nos amigos E sarra, e sarra, joga xereca nos amigos Joga a bunda na glope, senta em cima dos bandidos Senta em cima, senta em cima, senta em cima dos bandidos É o bloco do papagaio, pô Feito o respeito 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 Obrigado.